Galera, estamos aqui com mais um vídeo de conjuntivite, então não vou mostrar minha cara para vocês Ninguém merece essa visão cutulesca, cutuliana, sei lá Mas vou falar aqui do novo lançamento do Thiago Alves, o jogador solo Que é o 3 dados, uma vida, um RPG terceira edição Saiu aqui, tá essa capa bonitona, né? Uma capa bem clean E essa terceira edição é muito legal, aprimora bastante o sistema Tipo, realmente está a melhor versão do sistema, que já era legal Então para quem não sabe, o 3 dados, uma vida, um RPG Ele é um jogo criado do Thiago a partir de um outro jogo, que é o 3 Dice Dungeon O primeiro Thiago traduziu o 3 Dice Dungeon Ele fez várias house rules, muito legal Então se vocês forem lá no site dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo Tem também para baixar O 3 Dice Dungeon, que depois virou o 3 Dados no Caminho Que aí é um documento muito bacana Tá 10 reais, acho que o PDF vale muito a pena E o Thiago, ele pegou a base do sistema Juntou com algumas outras coisas, algumas ideias próprias Quaint Beat Dungeon E criou esse sistema, que é muito legal Aqui é como se fosse um livro básico, né? Mas tem algumas versões, por exemplo Tem o 3 Dados, uma vida, um RPG medieval Que é o Dice and Dragons Tem o Cyberpunk Tem até um que é um faroeste espacial, que é muito legal Então ele é um sistema genérico Que você pode jogar em qualquer tipo de cenário Muito bacana Então você já tem aí os sistemas genéricos Que a gente tem aqui no Brasil Gratuitos Que você pode jogar em qualquer cenário Você tem o Solo 10 Que é da Centium Games Você tem o C4 Que é o sistema genérico da Coisinha Verde Você tem esse daqui Além de muitos outros, né? Mas eu tô falando desse Ele tem regras pra jogar Solo? Sim E basicamente o personagem Ele tem 3 atributos Que é corpo, mente e habilidade Teve uma mudança aí de nomenclatura E mudou bastante como funciona a habilidade A habilidade é o que a gente usa pra sorte E agora a habilidade Ela tá mais específica Como ela trabalha A questão de magia e tudo mais Tá muito mais claro Era bacana nas edições anteriores Mas agora tá mais claro, né? O texto tá mais específico Então tá bem legal E além disso você tem um ponto de vida Que é sempre a pontuação de corpo Mais um D6 Lembrando que você define os atributos aleatoriamente Você joga 3 dados Depois você distribui E quando você vai fazer um teste Basicamente assim Você joga um D6 E você tem que tirar um número Menor do que o atributo Um número maior ou igual É uma falha Essa é a mecânica básica A cada 100 pontos de experiência Você passa de nível E a cada nível Você tem certas vantagens Aí ganha habilidades e tudo mais Tem também uma quantidade de itens Que você consegue levar em sua mochila E tem a criação de personagens Como esse daqui se trata do básico Você não tem classes definidas Isso vai depender de cada cenário Mas é facinho criar classes aqui Tem tudo É um documento de 62 páginas Então ele tá bem Aqui tem as habilidades Habilidades especiais Aqui tem as regras básicas Descrevendo como é que é Um passo a passo Porque como ele foi feito Para iniciantes também Ele é bem detalhado Em dizer Olha você começa por aqui Aí depois você vai para lá Aqui a mecânica básica Você é bem sucedido Se tirar um número menor Irá falhar Se tirar um número igual ou maior Tem escala de poder Então é isso cara Ele vai falando Como é que você faz Para procurar tesouros Fugir Pegar a essência de um monstro Melhorar um tesouro Usar habilidades especial Movimentar Cada ação As principais ações Na verdade Não cada ação Porque você é livre É um RPG Você pode fazer qualquer coisa Mas as principais Estão aqui contempladas Já Tem a forma de ataque Que na verdade Funciona muito parecido Com um teste E legal que é assim No mesmo ataque Você tem Ataque e defesa Se você passa Você causa dano Se você falha Você recebe dano A arma Pode influenciar Na quantidade de dano Bem como a armadura Combate com pets Quando tem mais de um Cidades Então tem aqui Como trabalhar com cidades Como é que funciona NPCs E tudo mais Vamos dar uma passadinha Em tudo aqui Dungeon Importantíssimo Construindo a dungeon Vazia Monstro Enigma Salas Missões Você tem missões Que você gera Aí tem explicação De cada tipo de missão Muito interessante É legal porque Ele é um RPG solo Que você pode usar De uma forma mais Freeform Criando aventuras E colocando elementos Ou você pode jogar Simplesmente Seguindo aqui O passo a passo Sem precisar ficar Criando muita coisa A questão dos tesouros Como é que funciona Como é que funciona A montaria Poções E tudo mais Evolução Lembrando que A cada 100 pontos Você melhora Você passa de nível Os monstros Aqui explica Como é que funciona E tudo mais Nome do monstro Tipo Muito fácil De você criar Aqui algumas regras especiais Seriam regras adicionais Muito legal Estão quase chegando Na parte que eu quero Mostrar para vocês Aqui o oráculo Então você tem Um oráculo Tem até um oráculo De sim e não Você tem um oráculo De descrição Muito bacana Um oráculo De tabela Sociedade Como é que é Situação atual Como é que a cidade está Então tem um oráculo Completo Comércio e serviço Como é que é Assunto de NPC Tabela de De pet Tabela de missões Evento nas estradas Tabela de dungeon Onde é que será Que é a dungeon Tabela de aspecto Como é que é Que tipo de monstro Tem lá Ela é conhecida Por que O chefão do local Qual que é Como é que é a sala Qual que é o conteúdo Da sala Como é o monstro Ele tem habilidade especial Evento na dungeon O que que acontece Então essas tabelas Galera Elas podem ser úteis Mesmo se você Não está jogando Três dados Uma vida Um RPG E aqui termina Com as fichas de personagem E aqui Né Ó Então Eu já li Tudo que o Que o Thiago Já escreveu Eu comprei Eu comprei Esse 8-bit dungeon Eu acho fantástico Ele é muito completo Esse 3 dados No caminho Eu também comprei E esse mortos vivos No caminho Está na minha lista Recomendo demais Galera Então é isso Deixa eu voltar lá Para o começo 3 dados Uma vida Um RPG Recomendo demais Vou deixar o link Aqui embaixo Tá bom Lembrando que Esse documento O genérico Que serve Para qualquer tipo De cenário Ele é gratuito É só baixar Tá bom Gente É isso Um abraço A gente se vê Tá bom Tchau